E aí pessoal, tranquilo? Olha só o que tá na minha frente Acho que é a segunda ou a terceira vez que eu vejo essa unidade na minha frente da 599 GTO Olha só, versão semipista da 599 GTB Rosso Escuderia É uma das únicas duas GTOs Que estão em São Paulo ainda Tem mais uma que mal aparece, também é vermelha Então vamos lá, versão semipista, olha como ela é larga Em alguns aspectos parece ser tão ou se não mais larga que a F12 TDF Bom, versão semipista, então a gente vê que o apelo é leve, né? Ser hiper leve, então tem fibra de carbono pra tudo que é lado Começando aqui na lanterna já, ó Fibra de carbono fosco Isso já tem na escuderia também como opcional Na GTO eles trouxeram uma tecnologia da Fórmula 1 Deixa eu mostrar do outro lado, deixa eu ficar mais fácil Que é esse detalhe na roda São essas capas aqui Lembra que na Fórmula 1 era pra ajudar a refrigerar os freios? Aqui no caso carbono e cerâmica, na Fórmula 1 só carbono, né? Então acabou herdando uma tecnologia de pista essa parte inteira aqui, olha que legal Você vê que eu me lembro, acho que esse carro, a GTO é a única Ferrari que tem isso Nas seguintes, assim, acharam talvez uma tecnologia mais eficiente, né? Tá vendo, 911 com esse carro Carreira... Carreira... Ah, é um Boxster, olha só Aqui o acabamento é fosco Assim como o teto também Mas a saia aqui já é em carbono, olha só Carbono fosco, inteira, inteira A peça é inteira A gente que pede pintada, acho que na GTO até tem sentido que combina com o teto, né? Então a cor é rosto escuderia com o teto grijo opaco, né? Opaco na Ferrari é fosco Na nação do fosco Aqui o interior, não sei se vai dar pra ver O contagiro é branco Carbono pra tudo que é lado Lembrando que o carpete era opcional Aí fica só com esse detalhe que a gente fala que é o chão de busão, né? Olha só Ali no centro PS na Ferrari, versão americana Que esse carro não é Park Sensor É Power Start, tá? É controle de largada Ré automático, um gata ré O que mais dá pra mostrar? Você percebe já o apelo já Dessa pequena asa aqui, ó No aerofólio Não dá mais dar um force Sem falar que a GTB normal Já tem Essa ideia de dar um force aqui, né? Que entra o ar aqui e sai por trás A GTB e na Handling GT A Handling GT É um pacote de performance Que muda a troca de marcha De 100 milissegundos pra 85 Temos umas 3 aqui no Brasil Ele melhora a rigidez torcional do carro também E a GTB é a mais extrema, né? Então é sincronal GTB Handling GT E a GTO, né? Na Lacaid Então, de 100 milissegundos A troca pra 85 Na Handling GT Aqui já é 60 milissegundos A mesma troca da escuderia Olha o cavalinho Acabamento fosco Tudo carbono inteiro Carbono fosco inteiro Difusor inteiro em carbono Olha que animal Impressionante Olha uma GLC43 É isso aí Esse cara que tem na GTO Não tem nas normais Também na GTB Nem na Handling Esse carro ganhou muito valor, né? Na época eles cobravam Na época da Platinum Era um milhão a mais Em cima da GTB Na época Eu tinha certeza que não valia o preço Hoje como esse carro pegou mais valor, né? Pode dizer que valeu, vai? Quem pagou Versão americana Ah, o que eu falei lá dentro PS, né? Power Start Na versão europeia é Launch Ou LC Launch Control, né? Eu acho que na GTO já é Launch só Carbono em cima Fosco É incrível Visualmente Como conjunto Como carro Eu prefiro a TDF, tá? Eu acho Na minha opinião, né? Como entusiasta Eu acho que a Ferrari Errou um pouco a mão Na proporção do carro Esse carro é muito grande A TDF Ou a F12 normal Eu acho que segue mais É um pouquinho maior Que a Maranela A proporção da Maranela Eu acho ideal A F12 é um pouquinho maior, né? Mas é menor que esse carro Mas uma coisa que eu tenho que falar Que essa é uma das portas Mais bonitas Que eu já vi Na minha vida Muito bem desenhada Olha o desenho da porta inteira, ó Vê se vocês conseguem ver aqui, ó Vê? Aqui, ó Desenho do vidro Cara, isso é uma das portas Mais bonitas Incluindo a F12 F12 não, perdão A 1512 TR Com aquelas garras lá, cara É absurdo Sensor de estacionamento Aqui já tinha aquele opcional Da telemetria Que a Ferrari passou A disponibilizar depois Como opcional Na 458 e tal Então você Pode ter uma câmera Que você adapta Em cima do retrovisor E uma dentro do carro Gravando a telemetria inteira Do carro Pra você Eventualmente guardar E você vai quebrar Seus próprios recordes Nos principais circuitos Do mundo Legal, né? Isso aí Então o carro é Costura O banco é Preto Racing mesmo, né? Com detalhe vermelho Costura branca É isso aí Não é minha Ferrari favorita Tá longe disso Mas é um carro Que com certeza Tem que tirar o chapéu Tem um ronco animal, né? E é isso aí Beleza, gente? Então Vamos ter um pouco Da 599 GT Valeu, gente Abraço Tchau 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 Tchau